O que aconteceram com as maiores, memoráveis, lindas, influencers, youtubers em especial de cabelo cacheado? O que aconteceram com elas? Muitas sumiram daqui do YouTube. E aí a gente vai explicar onde elas estão, do que vivem, do que se alimentam, aqui hoje no Globo do Gordo. Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui galera para reagir a um vídeo, não, agora eu vou falar para vocês, onde foram parar as blogueiras de cabelo cacheado, gente? A influencer Maria Carmelho fez um vídeo bem despretensioso, assim ó, só conversando, se perguntando, cadê as influencers? Cadê? Nós vamos ver o vídeo dela aqui hoje. E aí fez não só a gente se perguntar cadê, como fez a gente se perguntar cadê várias, várias. E eu quero contar um pouco de mim nessa história. Onde é que eu fui parar também, né? Eu também sumi. Onde é que eu tô, gente? Eu nem sei também onde é que eu tô. Também tô me perguntando a mesma coisa. Então vamos lá, vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tá sempre trazendo aqui no canal. De forma regular, trazemos esse tipo de conteúdo aqui no canal. Casa, você que tem curvatura, cabelão do lado, cacheado e crespo. Você que quer cuidar dos seus cachos com produtos de qualidade sem sair de casa, eu, Nicole, tenho uma perfumaria online. www.niali.com.br Lá você encontra produtinhos de qualidade pra cuidar dos seus cachos. Tocas de cetim, franhas de cetim, toalhas de malha, toalhas de microfibra, tocas longas. Tudo pra você que quer cuidar dos seus cachos. Não perca oportunidade, gente. Nós enviamos pra sua casa e chega a caixinha na sua casa, coisa mais linda. Sem você ter que precisar sair por aí procurando, gente. Também temos cosméticos. Nós trabalhamos com a marca Apsi, Soul Power, Hey You, que é maravilhosa. Curly Care. Tudo pra você cuidar e ficar com cachos bem hidratados e bem cuidados. Hoje eu tô de penteado, gente. Hoje é meu segundo day after. Segundo. Eu não quis deixar ele solto. Fiz um penteado pra ser gel. Tudo bonitinho aqui no meu cabelo. Até fiz aqui, ó. Eu tô pura vaidade. Eu tô pura vaidade. Não percam oportunidade na nossa loja, gente. Compras a partir de R$150,00. Ganha um super brinde. Super brinde. Que é um burrifador de jato contínuo. Tá aqui a foto, gente. Não perca oportunidade. Tá falando super a pena. Além de ganhar brinde, você também tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela. Cupom de desconto. Não perca oportunidade. Entra no site que tá aqui na descrição. Usa o cupom. E também aproveita a promoção da semana que acaba essa semana. Esse brinde. Gente, bora lá. Agora vamos assistir o vídeo da Maria Carmelho, que é a influencer, que indagou onde estão as influencers. Gente, onde foi parar a Raiz Anicácio, hein? Vocês lembram dela? Ela teve até uma linha com a seda de creme. E do nada a gata sumiu. Desapareceu. Pelo menos eu nunca mais vi nada dela. Eu não sei se é porque o meu algoritmo entendeu que eu não via mais as coisas dela. Ela não manda mais as coisas dela pra mim. Mas, assim, eu fui pesquisar o Instagram dela. Ela até que posta umas coisas de vez em quando. Só que o conteúdo dela tá completamente mudado. Ela quase não posta. Eu queria saber o que aconteceu pra ela meio que sair, assim, dessa era digital de cachos e tal. Porque, tipo assim, pra mim, ela foi a rainha dos cachos na época dela, assim. Ela era, acho que a única blogueira que eu seguia que falava sobre cachos. E, assim, que ensinava várias coisas sobre cachos e tudo mais. Porque o resto, tipo, a maioria alisava. Então, falava umas coisas, assim, meio óbvias e tudo mais. Eu acho que ela foi muito inovadora na época dela, sabe? E eu sinto falta de blogueiras, assim. Que, tipo, ai, nossa, meu cabelo é cacheado. E você pode conviver com seu cabelo cacheado normalmente sem ficar com picuinha, entendeu? Ela tinha muito isso. E ela também teve até uma época que ela falou, tá tudo bem alisar. E eu achava muito legal ela falar isso também. Porque, ao mesmo tempo que ela aparecia com o cabelo todo lindo, cacheadão e tal, me trazia um pouco de segurança, assim, às vezes. Porque eu ficava, mano, meu cabelo não vai ser assim. Meu cabelo não vai ficar assim porque meu cabelo não é igual dela. Não tem como ficar igual. Mas ela falava, gente, tá tudo bem também alisar, sabe? Tá tudo bem também não sair com o cabelo sempre definido. Enfim, eu amava ela. Cadê essa gata aí voltando a falar sobre conteúdo de cachos? O vídeo bombou, gente. Ela só falou assim, a opinião dela. Eu não achei nada demais, nada demais. Ainda mais porque na hora que eu tava ouvindo ela, já vinha a resposta na minha mente. A Raiz Anicácio não saiu da internet, entenderam? Mas vamos explicar tudo isso com calma. A Raiz Anicácio viu o vídeo dela. Viu. E soube reagir de forma muito bacana. Vamos ver aqui qual foi o vídeo resposta da Raiz Anicácio sobre o próprio desaparecimento. Gente, aonde foi parar a Raiz Anicácio, hein? Vocês lembram dela? Ela teve até uma linha com a seda de creme e do nada a gata sumiu, desapareceu. A Raiz Anicácio fez um vídeo dublando o áudio dela. Cadê a Raiz Anicácio? Ainda mostrou a linha. Ou seja, a Raiz Anicácio existe. Ela está bem, está viva. E pelo visto, a seda, eles seguem fabricando. Só que é estranho que a Raiz Anicácio parece não fazer mais propaganda dessa linha. Ou ela faz, eu que não acompanho. Porque as últimas vezes que eu vi o Instagram dela, ela não deu mais ênfase nessa linha. E eu não sei se vocês sabem, se é uma collab entre a influencer e a marca, ela ganha uma porcentagem. Então parar de fazer a publicidade disso significa menos vendas? Será que na verdade encerrou o contrato? A seda segue fabricando? Porém a Raiz Anicácio não ganha mais? O sua porcentagem? Por isso que ela parou de falar? Não sei. Vocês que acompanham a Raiz Anicácio, a resposta está na mão de vocês. Se vocês acompanham ela e veem ela fazendo propaganda da linha dela da seda, significa que ainda está fluindo normalmente. Se ela não fala mais da seda, talvez, eu não tenho a verdade, gente, mas talvez eu chuto que encerrou-se o contrato, a seda pode seguir. Estava no contrato que a seda podia continuar fabricando, mas ela não ganha mais sua porcentagem, mesmo que o nome dela esteja no produto. Mas eu não sei. Me conta aqui nos comentários, se vocês veem ela fazendo propaganda. A Raiz Anicácio reagiu super bem, gente. Normal. Ela reagiu muito bem. Ela soube assim, não é ofensivo. Ah, cadê ela? Ela está ainda trabalhando. Só que a própria influencer falou. Eu entrei no Instagram dela, ela posta de vez em quando. Ou seja, ela posta todo dia. Mas ela está com conteúdo diferente. Sim, é verdade. Parece que agora o conteúdo dela é mais moda. Também está ligada à vida. Opiniões, assim, sobre bem-estar e tal. Eu não acompanho, mas eu também estou lembrando a última vez que eu olhei, gente. E aí, quando você vai ver os comentários, a galera começou a desenterrar todas as youtubers lá de 2015, de 2014. Gente, segura aqui que eu quero saber se vocês lembram de todo mundo. Porque eu lembro de todas. Porque eu vejo no Instagram, eu acompanho muitas delas. Então, pra mim, gente, eu sei de todas aqui. Eu sigo ela até hoje. Realmente, o conteúdo dela mudou. No caso, a Raiz Anicásio. Igual a Ana Lídia Lopes. Mudou muito o conteúdo dela. Ana Lídia. Pra mim também, a Ana Lídia não desapareceu, gente. Eu acompanhava a Ana Lídia quando eu tinha começado aqui no YouTube. Passaram-se anos. Eu olho muitas vezes o conteúdo dela. Sigo ela no Instagram. Ela não me conhece. Bom dia. Sempre faço a finalização dela aqui, quando ela atualiza. E ela, hoje em dia, ela é mãe. Então, ela fala sobre rotina, cuidado pessoal, saúde mental, pelo que eu entendo. E muito sobre cabelo. Mas ela teve que expandir o conteúdo. Não ficar só em cabelo. E eu vou explicar isso pra vocês. Depois que a gente olha esses comentários. Aí, ok. Passou. Eu aprendi a cuidar do meu cabelo com a Raiz Anicásio. Adorava o conteúdo dela. Sim. A maioria desse tempo sumiu. A Farquili. Teve um tempo que fez faculdade e depois disso o conteúdo mudou. A Ana Lídia, vivendo a modéstia, mudou o conteúdo também. Vandressa mudou tudo depois da gravidez. A Vandressa, hoje em dia, se eu não me engano, é moda. E maternidade também. Ai, gente. Porque quando eu ficar grávida, vocês também se preparam. Eu vou iniciar o vídeo já mostrando o meu bebê. Nossa. Nem comecei o vídeo, ó. Bebê. Então, a Farquili, gente, eu acompanho no Instagram. Ainda trabalha com conteúdo de cabelo. A diferença é que é no Instagram. E eu também vou explicar isso pra vocês. Eu preciso lembrar de tudo que eu preciso explicar pra vocês. Ana Lídia, como eu disse pra vocês. Teve a Vandressa, hoje em dia, é moda. Muitas delas trabalham com moda também. Aí, a outra comentário disse. Só quem seguir a Raiz Anicácio sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ela não falou. A Juliana Luiz é maravilhosa. É a blogueira de cachos que eu tô amando acompanhar. A Juliana Luiz, gente, eu também conheço. Ela ainda tá aqui no YouTube. Ou seja, quem sumiu? Será que o nosso comportamento não mudou? A gente parou de acompanhar e a gente julga que a pessoa sumiu? Porque as redes sociais, elas leem o que a gente gosta. E param de indicar o que a gente não gosta mais. Então, às vezes, você não tem mais interesse nesse conteúdo de cabelo. E aí, a rede social leu isso. E entendeu, ó. Ela não consome mais. Então, corta. Corta essas influencers. Corta essas youtubers. Ela não quer mais. Eu vou mandar pra ela só o que ela quer. São os algoritmos, né? Tanto o TikTok, Instagram e o próprio YouTube. E aí, você para de receber. E aí, você acha que a menina sumiu. Não, ela só não é mais recomendada pra você. E isso é uma coisa que pode acontecer com influencers que ainda estão na mesma rede social que você. Mas eu vou explicar também outros motivos do porquê as meninas sumiram. Aí, acabou, gente. Nisso, muita gente falou da Ana Lídia. E eu lembro, gente, que a Ana Lídia, ela é. Mas, em Universo Cachado, ela era muito grande. Então, vinha Raiz Anicasso em primeiro lugar. Ana Lídia. Stephanie Borges. Era muito grande também no Universo de Cachos. E aí, vai indo. E todas elas pegaram os anos de 2014, 2015, 2016. Eu iniciei aqui no YouTube em 2015. E elas já estavam bobando. Elas já estavam com a Salon Line. Fazendo viagens pra Disney na Salon Line. E eu estava lá tentando construir os meus primeiros mil seguidores. Então, elas já estavam até antes de mim. Eu tenho sete anos aqui no canal. E elas iniciaram o canal delas muito antes. Então, a Salon Line já estava patrocinando todo mundo. Já estava uma febre de cachos. Eu ainda ia começar. Elas já estavam fazendo muito sucesso. E o diferencial da Raiza Anicasso é porque ela começou antes de todas. E assim, aí você diz assim pra mim. Não, Nicole. Tem meninas que começaram antes da Raiza. Certo? Então, a Raiza foi as que começaram primeiro e fez muito sucesso. Então, ela já chegou primeiro de como cuidar, como se assumir, o que fazer. Pode não ter sido a primeira que falou do assunto. Mas ela foi a primeira que estourou, pelo menos. E aí, ela estourou muito, muito. Por isso que tratam ela como uma pioneira. Como eu estava dizendo pra vocês, nos comentários o pessoal citou muito a Ana Lídia. E aí, essa influencer Maria Carmelho, ela vem e comenta sobre a Ana Lídia. Vamos aqui ver o segundo vídeo dela sobre a Ana Lídia. Vocês me fizeram descobrir várias blogueiras de cabelo cachado que eu não conhecia. Que eu não tinha nem ideia da existência, na verdade. Essa é de Ana Lídia Lobos. Nunca nem ouvi falar. Muitas pessoas comentaram também. Stephanie Borges, eu acho. Algumas blogueiras assim. Stephanie Borges, eu acho que eu segui ela há muito tempo também. Só que eu também nunca mais apareceu nada dela pra mim. Eu nem lembrava da existência dela. Tipo assim, da raiz eu ainda lembrava, sabe? Mas dela, tipo, nem lembrava. Acho que eu lembrava muito da raiz. Eu ficou muito marcada. Porque foi bem na época que eu decidi que, tipo assim, não, agora eu vou usar meu cabelo cacheado. Vou assumir meus cachos e tudo mais. E eu pesquisava muito no YouTube. E eu acho que na época ela estava bem alta. E os vídeos que mais apareceram era dela. Mas, tipo assim, o resto de blogueira cachada, a gente não lembra de ninguém. Ela falou assim, Ana Lídia, Stephanie Borges. Eu nem conhecia Ana Lídia. Isso também, gente, tá ligado à idade dela. Ela é uma menina nova. Ela tem ali seus 22, 23 anos. Então, 7 anos até... Ih, não sei fazer conta. Ih, gente, ó. Eu sempre deixei claro que o forte aqui não é, entendeu? Não é matemática. Então, a gente vai ver. 22 menos 7 anos. 7 anos, isso quando eu comecei. E essas meninas já estavam estouradas. Então, eu vou colocar, assim, uns 8 anos. Quando eu comecei, elas já estavam. Então, vamos considerar um ano antes. Que é quando elas estouram, mais ou menos. Pá! Ela tinha 14 anos. Ó, que pena que eu não consigo fazer essa conta de cabeça, né, minhas amigas? Que pena, né? Mas eu nunca falei pra vocês que o meu forte era matemática, gente. Eu nunca menti pra vocês. Então, ela tinha 14 anos. Ela era adolescente. Então, também depende da idade. Tem esse fator. Que ela era mais nova. Também tem o fator de em que momento você estava no seu cabelo. Não só ela, mas todas nós. Aí você pega e você ainda não tinha assumido o cabelo natural. Então, pra que pesquisar doenças de cabelo cacheado? Se você ainda não tinha assumido. Existem vários fatores. Do porquê muitas moças não conheciam essas meninas. Não lembram delas. Consumiam um pouco o conteúdo delas. Existem vários fatores. Isso é um mercado nichado, gente. Cabelo cacheado natural. Não é todo mundo que consome. Ainda mais porque depende da época que você está vivendo pra você consumir. Eu estou falando sobre todas, né, gente? Porque como eu estou dentro do universo, eu pergunto. Aí, aqui, uma moça respondeu assim. Essas blogueiras acabaram se distanciando do público-alvo. Seja porque focaram em conteúdo de maternidade, coach ou de luxo. Hoje em dia, elas não conseguem mais conversar com o público. Mais ou menos. Como eu disse, a Farquili, a Vandressa, elas estão trabalhando normalmente. Elas fecham publicidade. Elas trabalham com Instagram. Ou seja, elas ainda são influencers. Só que elas estão agora atingindo um outro público. Será mesmo que elas não se comunicam? Ou será que elas não se comunicam mais com você em específico? Será que elas não conseguiram realmente outro público? Porque elas conseguem se sustentar disso. Pelo que eu acompanho, né, gente? Elas conseguem trabalhar com isso. Ou seja, será que ela só não mudou a rede social? Ao invés de YouTube, ela foi pro Instagram? Encerrou todas as ideias que a gente tem aqui. Informações que a gente recebeu. Encerrou, gente. Eu vou agora falar pra vocês minha experiência dentro desse mercado de cachos. Por que que eu vejo muita menina trocando e indo pra outras redes? O mundo mudou. Então a gente, nós mulheres de 2015 e a juventude como essa moça de 2015 e tudo, cresceu, mudou. Tem outros interesses. Eu, em 2014, 13, eu me lembro de eu assistindo o vídeo da Mari Morena. Porque eu precisava de alguma indicação de alguma marca. Eu não tinha conhecimento do mercado. As marcas nascendo eu não tinha. Eu precisava de uma indicação. A Nicole, daquela época que acessou aquele vídeo, precisando de ajuda, não precisa mais de ajuda. Nessa questão. Na vida eu preciso. Hoje em dia, o conteúdo vem pra mim sozinho. Vocês mesmos falam, aquela máscara é boa, aquela tá ali, aquela não sei o que. Hoje em dia vem sozinho pra mim indicação de produto. Fora que eu acompanho a Carol Kiyoko, fora que eu acompanho outras influências que falam de produtos, acaba vindo sozinho. E naquela época eu não vinha, eu tinha que pesquisar. Eu não sabia nem como pesquisar. Eu ainda não tava inserida. A pessoa de 10 anos atrás não é a mesma de agora. Os interesses não são mais os mesmos. Por exemplo, eu ainda faço resenhas. Da sala online ainda, como se fosse 10 anos atrás. Eu ainda faço resenha da escala. Gente, eu só não fico mais apenas nisso. Porque metade, ou mais do que a metade do nosso público, não é mais o mesmo. Então eu vejo resultados muito melhores quando eu mudo o conteúdo e trago um conteúdo assim, que diferenciado, reagindo a uma coisa que aconteceu. Algo que você já tinha visto e agora você tá curiosa pra receber mais informação sobre isso. Ou quando eu pego o conteúdo de outras redes sociais que tão fazendo mais sucesso e trago pra comentar aqui. O resultado em comentários, likes, visualizações, traz mais resultado do que muitas vezes eu seguir ali com uma fitagem, com uma finalização. E aí o que que acontece? Então o influencer tem essas duas opções. Ele pode continuar e ele pode permanecer da forma que ele tá. Sem se importar, ele pode também. Isso não é errado. Você não tem que ficar aqui apenas por views, por isso, por aquilo, por comentários. Só que os comentários e likes e views são um sinal do que vocês têm interesse. Mas você pode seguir aqui sem se importar também. Feliz da vida. Então muitas e muitas e muitas influencers optaram por não se desgastar na plataforma YouTube e sair dela. Porque ela está ficando assim, gente. Ela está ficando com o público também nichado. A grande massa que consumia YouTube há 10 anos atrás tá indo pro TikTok, tá indo pro Instagram. Então olha o que tá acontecendo com os YouTubers. Eles estão tendo que lidar também com uma troca de público. Muitos estão se dando muito bem. Estão sabendo como lidar com isso. Mas os YouTubers mais nichados, como eu disse pra vocês, de cabelo. Cabelo liso. Aí tem as meninas que falam sobre cabelo ou apenas cabelo loiro. Então olha como é nichado. Olha como é nichado, sabe? Bem ali o funil. Não é qualquer um que assiste. É meninas loiras de cabelo natural. Aí fechou aqui, né? E muitos deles aí ficam com essa dificuldade. A dificuldade que sempre se apresenta pra mim. Que é uma dificuldade que eu sempre tenho que estar aqui, ó, lutando. Outros YouTubers não passaram essa dificuldade. Eles souberam como lidar. Abrangeram, pegaram conteúdo. Abriram pra todo mundo. E tentaram outras formas. Cada um teve que lidar com isso da sua forma. A questão é. A mudança veio. Ela bateu a porta. O desinteresse por parte do público veio. De assuntos nichados. A migração do público aconteceu. Metade tá Instagram, metade tá TikTok. E uma porcentagem tá no YouTube. Aconteceu N mudanças. É isso que eu estou dizendo. E a mudança veio. E você tem que encarar essa mudança. Então eu acredito que muitas influencers também se saturaram. Não quiseram seguir no YouTube. E gente, são muitas. Faz assim. Escreve no seu canal assim, ó. Finalização para cabelo cacheado. E começa a rodar. Você vai começar a relembrar de várias influencers que não estão mais no YouTube. Mas aí quando você vai no Instagram, ela tá lá no Instagram normalmente. E às vezes até se sustentando disso. Tranquilo. Eu vou falar pra vocês. Ela fez errado? Ela fez o que foi necessário. Se ela precisou sair do YouTube e ir para o Instagram para seguir com o trabalho dela como influencer. Se ela precisou sair do Instagram e ir para o TikTok para poder seguir. Isso não tá ligado a ser certo ou errado. Tá ligado ao que a pessoa escolheu naquele momento. Entendeu? E se um dia eu quiser encerrar aqui o YouTube e dizer. Hoje cansei também. Tô sete anos, né? Vamos se aposentar? Eu digo. Tá tudo bem. Não existe atitude certa ou errada. O influencer simplesmente vai ter que escolher o que ele vai fazer. Então eu acredito que as meninas tiveram que lidar com o tempo. O público mudando. O público migrando. O público... Eu acho que foi isso que aconteceu, gente. Então o YouTube não é sozinho. Hoje em dia ele tem concorrência pesada. Que é Instagram e TikTok. E o Instagram tá com uma concorrência pesadona que se chama TikTok. E eu acho que agora quem tá ganhando é TikTok. Enfim, eu não sei. Então eu acho que é isso. Eu acho que é isso que as influencers tiveram que lidar. E existem também outros fatores. Por exemplo, às vezes a influencer só não quis mesmo. E ela tava até com bons números. Tava até bem. E ela só não quis. Também existe essa possibilidade. Então é isso, gente. Eu acredito que muitas meninas... A gente não encontra mais por N motivos. Por N questões. Pode acontecer... Como eu disse pra você, N motivos. Mas eu acredito que tudo partiu da nossa mudança. Os consumidores mudaram o consumo. O influencer, ele apenas se adequa a essa mudança da forma dele. Então muitas influencers mudaram de conteúdo. Porque cuidar do cabelo é a mesma coisa que cuidar da pele, que cuidar do corpo, que cuidar da saúde mental. Então tá dentro da categoria de cuidados pessoais. De cuidados de beleza. Tá dentro da mesma categoria. Então as influencers começaram a migrar e se entender dentro disso. Pra mim, nenhuma está errada. Apenas elas conseguiram lidar com as mudanças. Cada uma da sua forma. E como o público se espalhou entre redes sociais diferentes, metade do público tá aqui, metade do público tá aqui, a outra metade tá aqui. Acaba que muitos não se encontram novamente. Não tá tudo no mesmo lugar. Então ela não tá encontrando a Raiz Anicasso. Mas a Raiz Anicasso apareceu pra mim. Como aconteceu isso? Ah, porque eu tava usando mais o Instagram. Ela tava usando mais o TikTok. E acaba que o TikTok não tá indicando tanto a Raiz Anicasso nesse momento. Mas o Instagram sim. O YouTube não. Então, vocês entendem? Quando a gente tá separado em redes sociais, não se encontra com tanta facilidade os mesmos conteúdos. A não ser que a pessoa fique muito famosa fora da bolha dela também. Mas eu tenho que ter que explicar, gente, a mudança. Eu também tive que lidar com essa mudança. Vocês percebem meu conteúdo mudando. Eu nem posso mais falar de receitinha caseira. Porque de 10 anos pra cá, descobriu-se que receitinha caseira não faz tanto efeito. Mesmo assim, a gente gosta. Mas aí eu tive que parar um pouco de falar sobre isso. Porque nos vídeos, havia nova informação de que receita caseira não vale a pena. Então o conteúdo mudou também por chegar mais informações. Olha que interessante. O conteúdo vai mudando. Nossos interesses vão mudando. 10 anos pra cá, nós mudamos. E nós queremos conteúdos antigos apenas por nostalgia. Mas não nos alimentamos mais deles. E aí o influencer não pode se manter daquela mesma forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Obrigada por terem assistido e beijo. Acessórios antifreeze, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali. www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios antifreeze.